Vamos lá fazer algo, hein? O que é que você quer fazer? Não, não é meu filho. Se você for me der uma vez aqui é o grupo que você tem. Se for de mim, que é ruim, a água é só de solucionar. A água pode nem todo, nem todo, nem todo. A água é só de solucionar, nem todo, nem todo, nem todo. Já tem todo mundo que o povo é recuo, não vai dar nada aí. E o cara foi recuo na sala de casa, né? Com licença de água, não tem todo mundo que eu falo aqui é. O que é que vou chegar aqui é a porção, né? A água tem que ser minha série na água da boca. É, é que já era algo que você quer. É, no corpo, o doutor, o doutor... É, no meu coração... Ah, vaga, vaga! É, vaga, vaga, vaga. Vai, vaga! Neh, vaga, vaga! E aí E aí